Kobe é um herói sem feitos, ele é o culpado pela queda de Garvey, certamente esses são pensamentos comuns entre nós fãs, mas o que talvez você não tenha notado é que o Kobe tem um poder de mudar o mundo, um poder que sim vai rivalizar com Luffy, o rei pirata, e isso talvez até seja uma teoria pessoal que você já tenha, mas o que você talvez não saiba é como ele vai chegar lá, em uma escalada silenciosa, Kobe é a próxima lenda dos mares. Quer saber tudo sobre o futuro de Kobe? Então se liga que eu vou falar nisso, adoro. Fala galera, eu vou andar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal do Kobe, sim, o Kobe é aquele que todo mundo está odiando atualmente, não gosta do desenvolvimento do personagem, mas isso tem uma explicação do próprio autor de por que o Kobe é assim, e eu revisitei algumas cenas do mangá pra explicar pra vocês a jornada silenciosa desse personagem e o futuro dele também. O poder do Kobe vai mudar o mundo da One Piece, isso é insano, assiste até o final desse vídeo, só que antes, dá um confere no nosso patrocinador. Galera, hoje é aquele dia que eu espero todos os meses e que me deixa sempre com aquela ansiedade boa, sabe aquela sensação que você tem quando não vê a hora de voltar do seu trabalho, chegar da escola, pra continuar jogando o seu jogo favorito do momento? Fala se não é uma ansiedade boa, e o que me deixa com essa mesma sensação é a Nerd ao Cubo. Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos, todos os meses eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos, todos oficiais e exclusivos, e você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos em geral, acessórios, e ainda tem os benefícios de assinante como acesso antecipado de edições limitadas. Todo mês tem uma novidade, e o melhor de tudo, o preço, a partir de R$99,00 e R$99,00 mais o frete no plano, que é o que eu assino, se você fizer as contas, tem pelo menos uns R$150,00 em produto, aí vale muito a pena, e a experiência, eu te garanto, é sensacional, imagine receber uma surpresa dessa diferente todo mês, você merece. Ah, tem outros tipos de assinatura, como a de camisetas ao cubo, pra receber apenas uma camiseta irada todo mês. Curtiu essa novidade? Vai lá no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinatura e de planos. Pode confiar, a Nerd ao Cubo já existe por mais de 7 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro, eu inclusive sou um deles. Se quiser testar o serviço, já aproveita e usa o cupom MANGAQ, que vai te dar incríveis R$30,00 na primeira compra, e os links estão aqui na descrição. Agora sim, você é novo no canal? Assiste o vídeo, se você gostar eu peço pra você se inscrever, agora se você já é da pior geração, já sabe né? Espara o like, pra dar uma força pra esse vídeo agora com vocês, tudo sobre a jornada de Kobe. Eu creio que uma coisa que temos em comum quando pensamos em Kobe, é que ele vai ser o rival do Luffy, Rei Pirata, de que ele vai lutar ao lado do Chapéu de Palha, contra o lendário Barba Negra, assim como Garp e Roger lutaram contra Rox no Incidente de God Valley. Mas tirando esses pontos, ocorreu-me recentemente que Kobe é um personagem sobre o qual se fala muito pouco, e geralmente, como acontece após os eventos do capítulo 1080, onde o Garp foi ferido mortalmente pra salvar o seu pupilo, são nesses pontos que o Kobe aparece na sua mente, mas com aquela sensação amarga de cinzas na boca, por deixar os eventos chegarem ao ponto do vovô mais legal de One Piece ficar à beira da morte. Kobe se torna odiado, ele é um herói sem feitos, um nada, e por isso eu digo pra vocês que ele é um dos personagens mais geniais de todo One Piece. Depois de compartilhar esses mesmos sentimentos amargos em relação ao Kobe também, eu decidi reler a história nos pontos da aparição desse personagem e achei um verdadeiro tesouro. Eu entendi finalmente o porquê disso e como Oda é um escritor incomparável, ele sempre quis que nós tivéssemos essa impressão do Kobe. Oda pode fazer você hypar um personagem como Shanks que apareceu poucas vezes na série como sendo um dos mais poderosos dos mares, mas também consegue fazer o inverso com Kobe e tudo isso para o plot twist final, pois o poder final de Kobe vai mudar o mundo de One Piece. Kobe foi um dos primeiros personagens a aparecer na história de One Piece, onde nenhuma de suas aventuras havia realmente começado ainda, e a partir daí aconteceram duas grandes decisões que iniciaram toda a sua jornada. Luffy, que estava ganhando o seu primeiro membro de tripulação, Roronoa Zoro, e Kobe, que estava se juntando à marinha. Em segundo lugar, vimos o constante desenvolvimento do seu poder gradativo. Ganhando o Hakim e Marineford, tornando-se aprendiz de Garp e treinando com Bogard, o braço direito de Garp, também fomos conhecendo um pouquinho mais do seu real caráter. Com a Okiji, Garp, Sengoku, todos fora da marinha, deixando a Kainu no comando, a marinha parece ter perdido muito da sua verdadeira justiça. De seu lado respeitável, foi perdido. O que significa que a marinha tal como está é vista como uma maneira confusa de fazer justiça ao ponto de recompensas por cabeças de marinheiros colocadas pela Cross Guild Debug serem tomadas por pessoas em estado de miséria que não acreditam mais em qualquer salvação. Kobe é uma boa pessoa que vimos muito claramente em seu discurso corajoso, onde ele desconsiderou sua própria vida para salvar os outros e quase foi morto por conta disso. Ele é uma pequena brasa na forma fugaz da justiça do mundo. Kobe é a realização de um sonho, o sonho de Monk e de Garp. Sabemos que os sonhos são temas importantes no mundo de um piso, uma engrenagem central da história. E o fato de Garp, um D, com um ar rebelde muito mais intenso que o seu filho, um revolucionário, ou seu neto, um pirata, busca algo específico para ficar na marinha. Ele poderia ser um pirata, mas também busca liberdade de uma outra forma. Talvez Kobe seja essa forma. Sabemos que Kobe em algum momento vai virar um almirante da marinha, mas eu creio que ele pode acabar indo além disso. Muitos talvez não saibam, mas cada um dos almirantes tem codinomes de animais que são baseados no zodíaco chinês. E já vimos o cão vermelho, o macaco amarelo, o fazão azul, o tigre roxo e o touro verde. Porco e coelho são representados pelos vice-almirantes Gion e Toki Kaki, que tem os codinomes de coelho rosa e porco marrom. Ambos são personagens que foram vistos com garpe lá na Reverie e só não viraram almirantes porque a marinha fez o draft mundial, onde recrutou Isho e Aramaki de fora da marinha. Então, isso deixa Kobe com a escolha dos animais ovelha, cavalo, cobra, dragão e rato. Isto claro, se Monkey e Dragon não foram um ex-almirante, um ex-marinheiro que tinha o cunha do dragão. Talvez Sengoku pode ter sido a ovelha, o que restaria o cavalo, a cobra e o rato. Possivelmente, os últimos três almirantes do fim de One Piece. Porém, até agora tudo que temos de Kobe é raiva. Kobe é subestimado, mas este é o ponto. Peguemos essa cena que eu acho que é uma destilação perfeita do personagem de Kobe em todo o seu entendimento. O Luffy não reconhece a mudança tão rápida do seu visual, ao ponto do Kobe o lembrar dele ser um bebê chorão que não podia fazer nada. Segundo o Oda, em um SBS, o Kobe teve essa mudança visual por conta do seu intenso treinamento. Ou seja, desde o momento que ele conheceu o Luffy, aventurando-se livremente, com uma coragem que Kobe nunca imaginou ser possível, ele resolveu lutar por aquilo em que acreditava. Viver sua vida sem arrependimentos, por mais fraco que ele seja. Porque fazer o contrário é decidir permanecer fraco. Tudo o que ele fez desde aquele ponto, desde Romance Down, foi um passo além do que ele era capaz. Isso é surpreendente, é uma mensagem muito poderosa até pra nossa vida. E aqui moram as entrelinhas perdidas que eu mesmo ignorei isso. A primeira vez que o Kobe dá um passo além foi chamando a ouvida de bruxa feia. E você pode achar que isso não é nada demais, mas ele conseguiu fazer isso depois de ficar com medo por longos dois anos como sendo um aprendiz forçado em seu navio. Depois, vemos ele socando o Luffy e declarando que ele se tornaria um oficial da marinha, logo após admitir que nunca conseguiria se defender. Só que na sequência, ele literalmente enfrentou um navio cheio de fuzileiros navais para ajudar o seu amigo Heumepo, impressionando até a lenda viva Garp, que enxergou algo ali, uma brasa se acendendo. Ele então vira um aprendiz do maior herói de todos, treinando até aprender uma técnica de Hokushiki, que Luffy na época precisava do Gear 2 pra alcançar algo no mesmo nível de velocidade. E a contra gosto, ele até resolveu lutar contra Luffy lá em Marineford, independente da amizade que ambos tinham. Mas, chegou ao ponto mais intenso de todas as suas aparições, quando enfrentou a Kainu e interrompeu momentaneamente a guerra de Marineford, totalmente ciente do risco, salvando a vida de Luffy no processo e recebendo elogios de Shanks, o ruivo. Um Yonkou que diz a ele que suas ações, naquele momento, mudaram o futuro do mundo. Dois anos depois, Kobe cresceu ao ponto de vermos ele na Reverie, em um arco conhecido por suas ações, que o tornaram um verdadeiro herói da marinha. Ele participou do incidente do Porto Rochoso, em Ratnozu, onde salvou vidas. E mais ainda, derrubou Oshoku, um ex-pirata dos Rocks, que certamente era tão perigoso quanto o Shiki, Big Mom, Kaido e o próprio Barba Branca. Mais ainda, Kobe menciona que é seu dever como um marinheiro prender piratas como Shanks. Agora, considere o quanto ele não era um fator em todas essas situações, antes dele se esforçar para ser relevante, de dar um passo além. Cada vez que ele o fazia, ele mudava a trajetória dos eventos. Só que o mais legal é que ele faz isso de uma forma silenciosa. Kyrus até nos avisou sobre essa característica que acabamos ignorando. É difícil perceber se você não está olhando para Kobe, que tem diversos feitos, mas ele mesmo não percebe. O melhor de tudo, quebrando a quarta parede, nós também não percebemos. Todo o capítulo 1059 foi nomeado como o incidente do Capitão Kobe. Mas falamos sobre o quê? Sobre Barba Negra, sobre Ray Lee, a introdução dos serafins, Boa Hancock e sua Kumano Mi. Capítulo 1061, depois que Heumepe implorou aos seus superiores para ajudá-lo a resgatar o Capitão Kobe. A discussão foi sobre esta parte do capítulo, se concentrando nos novos membros da Sword. E até mesmo na volta de Tashig, no capítulo 1071, mostrou o Garp indo para Ratnozu com o propósito expresso de resgatar Kobe. E todas as teorias foram sobre Garp vs Barba Negra. Garp encontrando a Okiji, Garp potencialmente morrendo. Como sempre, Kobe parece um fator irrelevante em tudo isso. No entanto, olhando para trás na história, parece ser intencional por parte do autor. É por isso que depois de entender o propósito de Eiichiro Oda, eu não estou nem um pouco preocupado com o quão fraco ele parece atualmente. Porque ele é um peão impossivelmente pequeno, preso entre um conflito de titãs. Mas ele já esteve lá e conseguiu mudar o destino do mundo. E honestamente, posso ver o Kobe ultrapassando os almirantes e até se tornando o maior fuzileiro naval de todos os tempos. Aquele que vai impulsionar a mudança para toda a marinha quando por fim o governo mundial cair. Kobe é a visão ideal de Garp. Do que a marinha tem que ser? Kobe, como almirante de frota, seria ideal por conta da sua moral e sua honestidade. Seu impacto. A Okiji treinou com Garp. E é insano de forte. Kobe teve o mesmo treinamento e se vacilar o fez com muito mais intensidade. Aumentando em muito os socos desferidos e navios de guerra. Então Kobe, ele é propositalmente feito para ser assim. Para mostrar para você que por mais fraco que seja, seu espaço está reservado no hall dos maiores com esforço e dedicação. E eu gosto de ver o Kobe como um futuro almirante da frota dos fuzileiros navais. Mesmo sendo da Sword com o pezinho já fora da marinha por conta disso. A guerra mundial que vem aí vai mudar o mundo e a justiça vai precisar ser restabelecida. E a dica mais legal para isso é que o Oden faz questão sempre de mostrar que a justiça de Kobe vem crescendo aos poucos. Notem aqui o seu cabelo que imita exatamente o chapéu de Sengoku de quando ele era um almirante de frota. Sim, o Kobe já carrega o símbolo da gaivota que é o símbolo de toda a marinha. E atualmente, infelizmente, assumiram uma forma fugaz. Por conta das raízes do mundo reescrito pelo governo mundial. Onde os homens, os marinheiros, são apenas adereços no palco de Imus Samai. Não importa quão requintada, uma mentira continuará sendo uma mentira. Mas como desgarpa o Bradar parte do seu sonho, a justiça prevalecerá. Mas é claro que vai. Afinal, quem vence a guerra se torna a justiça. Muito legal, né galera? Eu parei para olhar todas as cenas do Kobe e tem todas essas coisas silenciosas que ele vem fazendo aos poucos. Que eu mesmo ignorei durante muito tempo. Eu era um dos que estava criticando após o último capítulo. Mas eu consegui entender o porquê o Kobe é assim. Ele faz essas coisas sem tomar os créditos para si. Tem diversos feitos e vai chegar o momento de teremos um plot twist. Ele é forte. Isso você pode apostar. Ele é poderoso pra caramba. Treinou com Garp. Treinou com Bogard. E vai mais uma vez mostrar a que veio. E o futuro do Kobe é o almirante. Quem sabe um almirante de frota. Mesmo assim, é um personagem muito bem escrito por Eiichiro Oda. Que por mais que você não goste, ainda tem uma mensagem muito poderosa. Talvez seja até um reflexo de um momento da sua vida. Onde você se considera um fraco, um esquecido. Mas que gradativamente dá um passo além do que você achava que era impossível. Esse é Kobe. Futuro da Marinha do Mundo de Opis. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto